Bundinha bichões, tudo bem com cês? Tudo bem, hoje tá de boa Mais ou menos né, mais ou menos Isso aí rapaziada Vamos comer um pão com mortadela Fazer uma mortadela aqui Colocar ela na panela só pra ela Tirar um pouco dessa gordura Agora é só esperar ela uma tostadinha E tirar um pouquinho da gordurinha dela Faz ela trocantezinha assim Fica quase bacon Mentira, é mentira Não fica quase bacon nada Ala de liça hein Vou fechar o baratão aqui Vou mandar ver Só peguei pão Primeira mojinha de sanduíche Quando você faz em casa é pão A segunda vamos ver A segunda é pão também Casando Na terceira Porque na terceira já tá aqui na ponta Já hein Aí sim Show O que você tá fazendo aqui? Dormir aqui hoje Você não tem mais casa não? Tenho E por que não foi pra sua casa então dormir lá? Não Mas é hein Ah ó essas pedras aqui ó Pra ir pra comer É dura hein Que pedra é essa? Isso aí bichões Que pedra é essa cara Cara que pedra é essa Não pega Deixa eu desligar o ventilador aqui Se não dá pra citar que eu vou falar É beledos Tamo aí mais um dia Mais um dia Nossa tem vontade de comer uma pizza Aquela ombriga não faz Acabei de ver O catálogo aqui da Dominos Putz grilas Comer pizza cara Chegou mais uma noite Nossa tem que saber Olha só isso Isso aqui é tudo roupa Que eu tirei do varal hoje Tem que passar Não passei ainda cara Fiquei com peguichinha Hoje eu passei a tarde inteira No computador aqui Fazendo Fazendo trampo Cara Fui até de noitão Aproveitei pra tirar um cochilinho Porque eu tava dormindo Em cima do teclado já do PC Falei Não Vamos tirar um cochilo Porque não dá Tirei um cochilinho Aqueles power nap Tá ligado? Tem gente que não acredita Nesses power nap não Que é tipo Power nap é quando você Dá um Você tem que dormir 30 minutos Mas aí a gente coloca 45 Porque pra você Pegar no sono mesmo A não ser que você Seja muito cansado Mas pra você pegar no sono Você demora uns 15 minutinhos Em média Pra você Tipo Deitando na cama Até você apagar São 15 minutinhos Então você Coloca 45 Porque aí já dá uns 15 minutos E mais os 30 Do 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 power nap Que é o sono Tchan Pra você Recarregar aquele Dois palitinhos De bateria Tá ligado? Tem gente que não acredita Mas eu Eu faço isso Direto Cara Deitei ali com a LSM 30 minutos Despertou o telefone Você Pum Aperta Já tá recarregado Dá pra aguentar Mais umas 5 6 horas De De olho aberto Mas é É da hora Tenta em casa Isso é massa O negócio é massa Só não pode passar De 45 Passou De 30 minutos Passou de 30 minutos Você Acorda um bagaço Não pode Não pode deixar Tipo Você Tá lá dormindo Toca os 30 minutos Seu celular Pra despertar Você vai Abre o olho Você volta pra cama Você volta a dormir Aí quando você acorda Aí você Tá um regaço Tá pior Do que quando Você foi dormir Vai tá pior Vai tá pior Do que Quando Você foi Pochilar Tá certo Português Não sei Cara Não sei se tá certo Mas foi isso Você entendeu Entendeu Ah Vamos ver Ah Olha o que eu achei Aqui Semente de ira Gerasol Nossa Será que isso daqui Tá válido ainda Cara Faz tempo Que era pra plantar Esse negócio Que minha tia falou Umas 3 vezes 4 pra mim Eu esqueci De fazer esse negócio Esqueci não Eu larguei aqui 11 e 14 Ah Trabalho da terra Ixi Passou Era 11 de 2014 Ano passado Vai fazer um ano já Que venceu o Brasil Será que Aguenta ainda Vamos tentar plantar O girassolzinho Aqui amanhã Vamos ver se amanhã Eu acordo exposto Eu vou lá Fazer Montar um jardinzinho Bom galeras É isso então Fechando o dia Por aqui Hoje não fiz nada Hoje não saí de casa Aliás saí de casa Mas foi pra pagar a conta Foi ali na Na lotérica Só que ali não dá pra filmar não É que eu passo aqui Pela rodoviária Aqui tá ligado Ali na rodoviária É meio complicado Você fazer alguma coisa Tem muita gente estranha Passando por ali Então evito de gravar Pra aqueles lados Sempre gravo aqui Pro centro Ou é pro centro Ou é pra orla Que eu gravo Mas Pro lado de lá O máximo que eu vou Pular de lá É aqui na No sábado Aqui que eu vou Mas vou descendo Ali pra rodoviária Eu não curto muito não Cara Povo estranho Povo estranho Eu sou estranho Mas o povo de lá É mais estranho Que eu Ai Conversa de bêbado Bom então é isso Fechando a noite O dia por aqui E amanhã tem mais um pouquinho De DVG PH ao quadrado Pra vocês Fechou? Xô xô E amanhã tem mais um pouquinho